Na foto do relógio que mede a energia elétrica gasta em uma indústria de embalagens da Geo 070, a seta que deveria estar apontando para a direita estava no sentido oposto. Foi o sinal de que ali havia uma fraude no consumo de energia. O Sérgio possui um sistema de medição remota, que eles controlam através de uma central o consumo de energia em grandes unidades consumidoras. E nesse caso específico, eles detectaram irregularidade no consumo, indício de manipulação. Nessa escola da Vila Nova, outro flagrante de furto de eletricidade. Um dos fios havia sido cortado para que o consumo registrado fosse muito abaixo do verdadeiro. Com base na análise dos medidores, se concluiu que os furtos de energia aconteciam há pelo menos dois anos. O prejuízo para a Selg foi de cerca de 5 milhões de reais, causado pelas duas empresas. Os donos já foram ouvidos na delegacia do consumidor. Podem ser presos se os laudos da Selg confirmarem que os gatos foram feitos desde que eles assumiram as empresas. Por isso, é importante ficar atento. Qualquer tipo de gambiarra ou técnica usada para não pagar energia de acordo com o consumo é crime. O furto de energia é um crime tipificado no artigo 155. É um furto como qualquer outro furto, qualquer outro objeto, que seja de um veículo. Então, a energia é um objeto também tipificado no Código Penal. Então, assim, a pessoa que comete esse furto é para ir equiparado à pessoa que furta qualquer outro objeto. Só que a pessoa entende que ela está simplesmente reduzindo o consumo dela. Não enxerga isso como um crime. Mas a gente instala o inquérito policial. Em alguns casos, já houve até prisão em flagrante, quando a gente consegue detectar realmente no local qual foi a pessoa que realizou, quando ela realizou aquela fraude. Então, assim, é um crime que tem que prever pena de prisão realmente até quatro anos.